Olá pessoal, meu nome é Afonso Pires, eu sou o diretor técnico das Semilhas Pires aqui no Paraguai e também trabalhamos em parceria com o grupo Supra Pesquisa nas investigações com as plantas daninhas problemáticas no Paraguai. Estamos aqui neste momento na cidade de Santa Rosa del Mondaí, departamento de Alto Paraná no Paraguai e estamos monitorando algumas lavouras, algumas lavouras que estão dessecadas que apresentam plantas daninhas resistentes a Paraguai, outras que não foram dessecadas ainda que a gente consegue perceber também plantas daninhas resistentes ao glifosato e neste caso aqui nessa lavoura a gente está presenciando espécies de Bidens, que é o picão preto resistente a glifosato. Recentemente foram publicados alguns trabalhos falando sobre essa resistência e nós em parceria com o grupo Supra Pesquisa estamos monitorando essa resistência e fazendo trabalhos para trazer mais soluções para os senhores agricultores. Nesse sentido a gente pede a colaboração de agrônomos, de agricultores que têm tido problemas com essas plantas daninhas resistentes, que coletem sementes e nos encaminhem para que a gente possa fazer os trabalhos e trazer mais soluções de manejo para os senhores. Pessoal, dando sequência no nosso monitoramento, agora estou em uma parcela em Alto Paraná, no distrito de Colônia Iguaçu, no Paraguai, em que nós presenciamos aqui uma lavoura, estamos historiando uma lavoura em que foi dessecada com paracote e aqui percebemos um problema bastante conhecido já, que é a buva resistente a paracote, porém temos as duas situações aqui, temos buva que foi dessecada que está seca e buva ao lado que está resistente. Então nós estamos monitorando essa resistência para trazer soluções para os senhores agricultores. em um área de soja dessecada no distrito de Los Cedrales Alto Paraná, em que nós presenciamos especiais de buva e de videns resistentes. contamos com o apoio de todos os amigos técnicos, agricultores e todos os interessados em este âmbito para o apoio. dando sequência a nosso trabalho, agora estamos em uma parcela de soja dessecada com paracote, na região de Santa Fe do Paraná. Aqui vemos buvas resistentes ou susceptíveis a dicha erricida, aqui vemos mais ou menos a densidade de buva que temos por metro quadrado. E nesta área, nós observamos grande infestação de videns, que é o picão preto e também algumas outras plantas daninhas aqui, que a gente conhece como guanchuma, que elas tão pouco com aplicação de glifosato elas secaram. Podem ver no vídeo a presença dessas plantas daninhas, a soja está seca e elas estão aqui verdes. E ao lado, nós temos uma grande população de pídens que está infestando essa lavoura, com certeza tirando bastante dinheiro do bolso do produtor. Hoje nós estamos fazendo monitoramento de uma área em que vem apresentando há dois anos problemas de caruru resistente a glifosato, correto? Aqui está uma planta que foi aplicada a glifosato, houve uma necrose do ponteiro dessa planta e nós estamos fazendo coleta da semente para fazer avaliações em casa de vegetação. Você, agricultor ou técnico, se tiver alguma área que tenha esse mesmo problema, com essa planta daninha ou outra, por favor contate-nos para que a gente possa fazer o acompanhamento e futuramente para a gente trazer mais soluções de manejo para os senhores agricultores. Forte abraço e muito obrigado! Forte abraço e muito obrigado! Se inscreva no canal México, gente. Obrigado.